Walker divulgações, o moral de andar aí, Bahia E ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma via sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua, não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta, se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma via sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua, não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Nunca Nunca Por nada nessa vida, eu não te trocaria Por nada nessa vida, eu não te trocaria O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Mas, mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, 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 me veio a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra me abraçar Já não me importa o tempo Não tenho medo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Mas, mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mas, me veio a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei esquecer Tentei não te amar Tentei não te amar Tentei não te amar Mas, olho no espelho e nada de me reconhecer Só beijo você Só beijo você Tentei não te amar De barzinho em barzinho Calejando dela Chegava em casa tarde Você tava lá me esperando Segurando o som Todo mundo falava até melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir Você me sente bando Lá me apoiando E quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Só hora tá chegando O nosso amor nos Levou até o altar Nossas dificuldades Superar te amo, Tainá Olha onde a gente chegou Vivendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Olha onde a gente plantou A lojinha só faz prosperar A família só faz aumentar Te amo, cainá Todo mundo falava até melhor que ele Às vezes eu pensava em desistir Você me sente bem Lá me apoiando Quando eu não tinha nada No ouvido você me falava Sua hora tá chegando O nosso amor nos levou até o altar Nossas dificuldades superar Te amo, cainá Olha onde a gente chegou Vivendo o que a gente sonhou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou Olha onde a gente chegou Colhendo o que a gente plantou Oh, 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 oh A lojinha só faz prosperar A família só faz aumentar Te amo, cainá Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você Que a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de superar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar Tô aqui, vivendo de expectativas Magoando minha ferida, lembrando de você Que a saudade quando bate é sem pena Tá impossível de suportar A cada poste eu aumento o meu problema Pra não te bloquear vou só silenciar Tô sentimentalmente avalado Impossível de suportar Impossível de suportar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Pega leve aí nos seus stories Vai com calma antes de gostar Do outro lado tem alguém que ainda sofre Existe um coração que não deixou de te amar Não deixou de te amar A loja, promoções e habitos Será que dá Pra amar alguém ou manda outra pessoa Fazer amor Será não vai ser a mesma coisa Pensar uma boca lá Isso de outra Na cama do atual Com a mentira e no ex Seguem caro Estou preso ao passado Tendo no presente Quem me faz tão bem Como amar alguém Amado ou pra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado ou pra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Será que dá Pra amar alguém Amando ou pra pessoa Amando outra pessoa Fazer amor Sei lá Não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca Beijar uma boca Pensando em outra Pensando em outra Na cama do atual Amado ou pra alguém Amado ou pra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Como amar alguém Amado ou pra alguém Como amar alguém Sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Dormindo Dormindo do lado Que eu dormia Fazendo de tudo Que eu vazia Já tá chamando Ele de vida Põe ao que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama Esse velado Da puta Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama Esse velado Da puta Tá recente o fim Já tem outro aí Como assim? Como assim? Como assim? Dormindo do lado Que eu dormia Fazendo de tudo Que eu vazia Já tá chamando Ele de vida Põe ao que me aferita Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Você nem ama Esse velado Nem deixou eu superar Nem deixou eu superar Nem deixou eu superar Não esperava essa conduta Dá pra ir mais devagar Sem nenhuma Esse velado É lá da puta Tchau, Marquinhos Repertório mais gostoso do Brasil Eita Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho Nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro Todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço Sem por cento ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Eu bebo, eu beijo, eu tranço No nosso relacionamento Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço Já tinha planejado Nem alterou a voz Ela acabou tudo Tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Não podia fazer nada Era o meu mundo ali naquela mala Não tem fim assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Respirei fundo Respirei fundo Não termina assim Não termina assim Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Não termina assim Não termina assim Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Desfaz essa mala aí Desfaz essa mala aí Irmão Preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo Mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Sabe os beijos que ela te dá E os gemidos Que só tá na cama Faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito nunca vou chamar De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando A loja promoções e aventuras Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Cansei Tomei a decisão que ia mudar de vez Eu já sofri demais com quem agora é ex Fazer tudo por ela e fazer outra vez Então segue sua vida como fosse vez Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro E acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uísque Com a cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando as cachaça, uma doce de uísque Uma cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a taxa infinita pra cuidar de mim Desperta a dor da vida já tocou aqui Sem modo de soneca pra voltar pra mim Cansei de ler a página do mesmo livro De acreditar que era o meu melhor abrigo Eu descobri que o melhor lugar do mundo é estar bem comigo Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uísque Com a cerveja gelada, uma doce de gin Já te servi demais com o estoque de mim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu vou viver na solteiriz Tomando as cachaça, uma doce de uísque Com a cerveja gelada, uma doce de gin Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu mesmo me consumo e é melhor assim Eu tô tomando a doce de gin Pra cuidar de mim A casa é sua pode entrar Não há bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez, pixar Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase borulado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo um pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez, pixar Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dor pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você, saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado, ficou no armário mas ninguém tocou Tá no ventinho que você deixou Me diz que a mágoa vai passar, não tenho um pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar, eu não me vejo sem você, saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado, ficou no armário mas ninguém tocou Tá no ventinho que você deixou Toda a galera aí do Corvê de Baiana, um beijo A loja Promoções de Avento E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá julguendo de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor Não tem amor Estúdio de beleza tá inocente, amor E toda noite é assim, um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá julguendo de mim, os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor Não tem amor Fica lá consciente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto